De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E arrumo uma lua de mer Danço a rolar o pio, tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o pio, tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Vem tocar meu corpo sensual 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 Noite de luar, a brisa vem do mar Noite de luar, a brisa vem tomar Estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E arrumo uma lua de mer Danço a rolar o pio, tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual 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 Quero ouvir você chamar Danço a rumba, rock e o tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Quero ouvir você chamar